Olá, meninas! Estou aqui para gravar mais uma aula para vocês. A última aula que eu gravei, vocês pediram que fosse com bola e teve pedidos também para eu gravar a aula com exercícios específicos do abdômen. Então, vamos lá! Espero que vocês tenham passado bons dias, que vocês tenham aproveitado as aulas, intercalando entre uma e outra e se mantenham ativas, tá bom? Tudo de bom para vocês. Então, vamos começar a nossa aula, tá? Então, primeiro a gente vai fazer um pouquinho de alongamento lateral. Leva o braço, outra coadinha no chão. Quando a gente descer, solta o ar. Sobe e inspira. Solta o braço, mais uma vez. Alonga e inspira. Desce soltando o ar. Subiu. Trocou do outro lado. Leva o outro braço. Desce soltando o ar. Sobe e inspirando. Mais uma vez. E alongou. Solta o ar. Solta o ar. E inspira. Entendeu? Sente os pés, as pernas na frente. Afastados. As pernas afastadas um pouquinho, os pés flexionados. Alonga, senta sobre os isquios. Alonga as costas. Eleva os braços. E a gente vai rotacionar o tronco, tá bom? Seguindo a mão. Com o olhar, tá? E vira. Segura o abdômen. E volta. Lado, outro lado. Contra o abdômen. Rotaciona o tronco. E volta. Mais uma vez de cada lado. E solta o ar no esforço. E volta. E mais uma vez. Solta o ar. Me vai. E volta. E agora a gente vai fazer o serrote, tá? Então, rotaciona, olhando lá. Leva a mão por fora do pé. Volta. Na frente. E gira. Contraia e desce. Subiu. Mais uma vez de cada lado. E volta. E volta. Solta o ar. Subiu. Última vez. E virou. Solta o ar. E subiu. E solta. Agora a gente vai fazer meio rolamento, tá? Só vai fazer um C grande pra uma coluna. Então, vou ficar de lado pra vocês verem. Os pés a mesma. Posição flexionados. As pernas bem descendidas e sentadas sobre os isquios. Então, vamos lá. Contraia o abdômen. E olha lá pro abdômen. E gira que consegui. E volta. Alongando. Segundo. E contraia o abdômen. Olha lá pro músculo do abdômen. E volta. Respirou. E a gente vai descer até o chão, tá? Vai bem assim. Aí, deixa eu me centralizar. Vai flexionar as pernas. Vai tirar um pé de cada vez do chão, ó. Tirar um. Tira o outro. E a gente vai subir o tronco e estender as pernas, tá? Tirar a cabeça do chão e os ombros. Solta o ar e estenda as pernas e eleva os braços. E um. E volta. Respira. Solta o ar. E dois. E volta. E três. E volta. E quatro. E volta. Coloca os pés no chão. Alinha bem a coluna. E a gente vai novamente na mesma posição. Tirar um. Tira o outro. E agora a gente vai trocando, estendendo uma perna e a outra, tá? Então, vamos lá. Estende uma perna, deixa a outra flexionada. Tira a cabeça do chão. E a gente vai trocando, tá? A mão de dentro e a mão forçando aqui. Trocou a perna. E um. Solta o ar. E dois. E três. Só mais dois. E cinco. E seis. Aí, agora a gente vai sustentar, colocar a mão atrás da cabeça e trocando, levando o cotovelo ao contrário do joelho. Solta o ar e trocou. Dois. Solta o ar. Três. Quatro. Cinco. E seis. Puxou. Soltou. Relaxou. Traz os dois joelhos bem pertinho do peito. Puxa. Aí, agora a gente vai colocar os pés no chão. Elevar o quadril. Estende bem os braços, contrai o abdômen e sobe. Um. Segura. Tira uma perna de cada vez. E puxou. Estendeu. Puxou. Apoiou. Sustenta o quadril. Sustenta o abdômen. Puxou. Estende. E puxa. E apoia. E relaxa. Inspira. E. Contra. Elevando o quadril. Sustenta o quadril e o abdômen. Puxa. Estende. E flex. E apoia. O outro. E puxa. Estende. E flex. E apoia. Respira. A gente vai tirar os dois pés do chão. Deixa os braços bem estendidos e alinha bem os ombros. Abre bem as escápulas e contrai o abdômen. Tira os dois pés do chão. Estende. Estende as duas pernas lá para o alto. Puxa os pés em flex. Desce no seu limite. E sobe. E sobe. Estende. Flexiona. E apoia. Segundo. Contraia o abdômen. Abre bem o peitoral. Solta o ar. E estende. Puxa e flex. E desce no limite. E subiu. Estendeu. Flexiona os joelhos. Apoia. Só mais um. Contraia o abdômen. E tira os pés do chão. Estende as pernas devagar. Puxa e flex. Desce no limite com o abdômen contraído. Solta o ar. E inspira na elevação. Estendeu. Flexiona. Apoia. E relaxa. Faz os dois joelhos partindo do peito. Só dá uma relaxada. E a gente vai fazer exercício lateral. Os músculos laterais. Aí. Vira de lado devagar. Vai colocar um pé na frente do outro. A perna de baixo a gente vai estender. Tá? Tá? A gente vai tirar essa mão. Colocar essa mão que tá de apoio na linha do quadril. A mão da frente a gente coloca lá contando pro joelho. Quando a gente for elevar, a gente vai fazer força no quadril, contraindo o abdômen glúteo e elevando o braço no limite que conseguir, tá? Vamos lá. Buscar o alongamento do axel o máximo que conseguir. Então, vamos lá. Olha lá pra mão. Filma o pé no chão. Contraia o abdômen e eleva o quadril soltando o ar. Olha lá pra mão. Contraiu. Voltou. E respira. Solta o ar. Contraia o abdômen. E força no glúteo. Solta o ar na elevação. Estende a perna de baixo. E voltou. Respira. Mais uma vez. E contraia o abdômen. Solta o ar e olha lá pra mão. Faz o alongamento. Sustentou. Voltou. E relaxa. Agora a gente vai elevar o tronco do chão. Estende o braço. Coloca a cabeça sobre. Sobre o braço. O braço da frente. O braço de cima a gente vai colocar lá no alto. E vai subir o tronco firmando essa mão no chão, tá? Então, eleva os braços e eleva o tronco e a cabeça. E sobe. Um. E volta. Solta o ar. E dois. E voltou. Respira. Contraia o glúteo e o abdômen. E três. E volta. Coloca a mão. Contraia os joelhos e vira de lado. Então, vamos lá. A mão seguindo a linha do quadril. Essa outra aqui tá aqui na frente. Depois a gente vai colocar pertinho do joelho. Então, ó. Um pé na frente, apoiadinho. O de baixo a gente vai estender. Leva a mão lá pra linha do joelho. Deixa o quadril apontando lá pro alto. Contraia o abdômen e glúteo. Ter uma mão de apoio. Elevando o quadril. Sobe devagar. E tenta fazer o alongamento axial. Olha lá na mão. E volta. Respira. Procura manter o ombro bem longe da orelha. Solta o ar. Contraia o abdômen e glúteo. E volta. Só mais um. Contraia o abdômen. Solta o ar. E volta. Respira soltinho. E agora a gente vai elevar as pernas. Estendidinhas. E o tronco. Essa mão que tá embaixo, ela... A gente usa de apoio pra gente subir o tronco e a cabeça. Então, leva o braço lá pra frente. Firmou a mão. Segura o quadril. Firmou a mão. Subiu a cabeça. Subiu o ombro. E relaxa. Respira. Contraia o abdômen e glúteo. Firmou a mão no chão. Sobe o tronco. Sobe a cabeça. E volta. Respira soltinho. Procura alinhar o quadril. Cabeça aí. Os pés. E o último. Firma a mão. Sobe a cabeça. Sobe o ombro. Relaxou. Aí, virou o abdômen. No chão. Depois do ventral. A gente vai trazer as mãos na linha dos ombros. Deixar as pernas um pouquinho afastadas. E o peito do pé estendidinho. Aperta o glúteo. E alonga. Faz a extensão. E volta. Não estende os braços ainda. Segundo. Contraia o glúteo. Solta o ar. E volta. Agora, vamos usar a extensão dos braços. Aperta o glúteo. Sobe soltando o ar. Agora, firma as mãos no chão. E sobe no seu limite. Segurou. Firmou os joelhos. Vai lá atrás. Alonga a coluna. Aí. Traz os braços. As mãos embaixo da linha dos ombros. Traz os joelhos um pouquinho pra frente. Aproximando da linha das mãos. E conserva a linha dos joelhos com o quadril. E das mãos com os ombros. Flexiona os pés. Contraia o abdômen pra subir. Elevando um pouquinho os joelhos no chão. Subiu. E voltou. Respira. Contraia o abdômen. E subiu. E voltou. E agora a gente vai fazer a extensão. Tá? Procurar fazer o bem invertido. Estende. O quadril lá pro alto. Procura passar as mãos atrás da linha dos braços. Segura um pouquinho. Solta o ar. O joelho no chão. E agora a gente vai fazer o gato e o cavalo. Tá? Então vamos lá. Último exercício. E depois duas respirações. Contra o abdômen. Solta a cabeça. E arredonda a coluna. Volta. Só a mobilidade da coluna. Subiu. E volta. Contraia o abdômen. Solta a cabeça. Do meu quadril. Sustenta. Mais uma vez. E só a mobilidade da coluna. Subiu. E relaxou. E aí a gente vai terminar a aula fazendo três respirações, tá? Então vamos lá. Faz o alongamento axial. Quem não conseguir ficar com as pernas flexionadas pode deixar a perna estendidinha. Pode ficar na posição. Mas procura sentir os ossinhos. Então vamos lá. Pela lateral a gente vai inspirar e elevando os braços. Puxa o ar. Solta devagar. Mais uma vez. Inspira profundo e vai alongando a coluna. Vai segurando o ar e eleva. Não põe atenção no pescoço. E solta. E só mais uma. Inspirou. E solta o ar. E solta o ar. E solta o ar. E solta o ar. E solta o ar.